Boa tarde, chegando no pleno sábado aí, vamos mostrar pra você ter ideia como é que tá o nosso serviço hoje aí, olha. E olha a bicicleta da fundação aí, ó. Ficamos aí dois, quatro, seis, oito, dez, doze sapatas, tá vendo? Já tá tudo cheio, ó. Olha os touquinhos aí, tá vendo aí? No ponto assim, tá. O negócio, semana que vem, a gente vai tá cortando a outra parte aqui, tá, pra gente continuar pra fazer. Também tá doutrado aqui, bem pertinho, tá? Tô mexendo aqui, ó. Aqui já é a casa do meu patrão, ó. O negócio é tudo em casa mesmo, ó. A gente tá mexendo aqui, ó. Olha pra você ver como é que tá o nosso negócio aqui, ó. Dá um like aí, Danilene, aí, ó. Esse é o meu engenheiro, tá, gente? Desenho de engenheiro, tá na mão. Preço bom, bebê, bom e barato. É o melhor engenheiro que eu conheço até hoje, meu filho, tá? Ele, eu garanto. Ele estudou mesmo, não tirou nota colada e nem comprou diploma, não. Olha aí, pra você ter ideia. Tiramos o tempinho agora à tarde aí, olha. Batei mais concreto aqui ainda. Se Deus quiser amanhã, nesse mesmo horário. Amanhã não, no próximo sábado, a laje vai tá batida aqui. Tá vendo? Que lugarzinho lindo, legal, gostoso. Esse é o nosso trabalho, uma casa e um edifício. Fique na paz, continue vendo os nossos vídeos. Entrega-te o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a sua vida e a sua família e todos os sonhos que você tem. Coloque-os diante de Deus. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.